Fala galera, Matheus aqui com mais um vídeo, continuando os testes de desempenho com a GTX 650 e o processador Core i5-2400 em mais um game, dessa vez Dark Souls 3, que é um game de 2016, eu já fiz alguns vídeos atrás do Dark Souls Remastered, eu recebi uma sugestão nos comentários, aí muito obrigada galera pelo feedback, que fizesse o Dark Souls 3, para ver como ele se sai nesse hardware muito limitado, será que vai rodar? Aqui com mais detalhes as especificações do processador, da memória RAM e da placa de vídeo no CPU-Z, Vamos ver as configurações gráficas do sistema, ele apesar de aparecer ali com as configurações de interface do Xbox, mas eu estou usando o teclado e o mouse mesmo, Aqui ó, 1280x720, vamos ver as configurações avançadas, a configuração no baixo, com os cintos desligados, tudo certo, vamos ver como ele fica no game, vou iniciar aqui um novo jogo, It is called Lothric. It is called Lothric. It is called Lothric. 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 Isso. Lothric. O que é isso? 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 O que é isso?